E essas cores do inverno, gente, nas suculentas, como que estão aí para vocês? Sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo no nosso canal Suculentas da Creuza Cultivando Amor Eu sou a Creuza e hoje vou mostrar um pouquinho de como que estão as cores aqui do inverno aqui nas suculentas aqui no nosso cultivo Nós estamos aqui em Minas Gerais, bem no sul de Minas Mais um lugar que o inverno está bem quente Bem quente mesmo, é de manhã ainda e olha como que o sol já está vindo com tudo E com isso as suculentas estão ficando lindas, né? Essa daqui é uma Calanchói Vívia Uma planta bem barato, aí já, né? E de fácil cultivo e que agora nessa época fica com essa coloração maravilhosa Está plantada aqui em um canteiro aqui no chão, na frente aqui da casa na grama E encheu aqui o canteiro, a gente fez várias podas janela E olha só E olha aqui do lado que a gente tem, gente A gente tem essa plantinha que é uma abacaxi ornamental Olha que coisa mais interessante Que coisinha mais linda, gente É um abacaxi mesmo Nem sei se eu já mostrei em alguns vídeos aí Mas ele tomou conta aqui Eu não gosto muito porque é muito espinho Eu não me dou muito com os espinhos Mas eu acho maravilhosa Olha só Como é lindo e como é perfeito É o detalhe do abacaxi mesmo A gente já teve a curiosidade até de abrir um Não dá para comer, né? Porque é ornamental, deve pinicar Mas o cheiro é do abacaxi mesmo por dentro E olha só Se alastrou tudo A gente vai ter que fazer uma poda nele E olha quantos abacaxi já tem Outras que estão bem coloridas aqui São essas duas aqui gigantes Que ficam aqui também É só o pleno, né? E olha só Essa é uma maúna brasileira Ela já está bem É... Justificada aqui, né? E já está sofrendo com isso Ontem eu joguei até aqui, né? Um remedinho Para coxonilha, né? Está até com coxonilha já Aquelas que grudam Está vendo? O caule muito Muito denso Já é muito grosso Então o que a gente vai fazer hoje aqui nela? Antes disso eu quero mostrar Como que ela ficou bem colorida Bem rosada, né? Mas nós vamos fazer a poda É muito necessário fazer a poda Quando a planta está assim Porque senão ela vai definhando, né? E vai se acabando E vai ficando só A parte de cima Eu não gosto Eu acho que a planta está sofrendo Porque por conta do caule Está muito grosso Não está passando nutrientes o suficiente E quando ela começa a dar Essas coxonilhas sim É porque a planta não está saudável, né gente? Porque ela está já precisando de nutrientes E é por isso que as coxonilhas estão Ficando nela E a gente vai aproveitar também E vai fazer o corte nessa daqui Que é a... Eu adquiri ela como híbrida laranja, né? E é uma híbrida laranja mesmo Porque olha só Não conheço a planta mãe que originou ela Mas ficou como híbrida laranja Porque ela é muito alaranjada mesmo Não sei se está dando para vocês verem Por conta do sol Mas ela é bem alaranjada Então ela também Vou fazer o corte nela Ela também está com coxonilha aqui embaixo Por conta que o caule está muito grosso Então vou fazer o corte Vou pegar os caules Vou tentar ver se brota, né? Mas eu não sei se vai brotar Por conta das coxonilhas Mas eu já matei as coxonilhas Vou esperar meu esposo Aí depois ele vai vir me ajudar aqui Enquanto isso eu vou mostrar O viveiro lá embaixo Como que está a coloração das outras Aqui tem uma Fred Ives, né? Fred Ives Olha só, deu um monte de mudinhas Tem uma que caiu aqui, ó Aqui as Arapuá andou comendo Então tem que fazer manutenção aqui nesses vasos Essa aqui também a gente vai tirar E eu vou deixar só algumas aqui Esse aqui é um filtro de barro Que eu usei Eu gosto muito porque fica bem rustificado Acho muito lindo E olha que coloração linda também que ele está Está bem rustificado já Lá embaixo fica o viveiro, ó Está aquela parte lá do sombrite vermelho A outra aqui é coberta com plástico Às vezes você está chegando agora Não sabe como que é aqui E aí eu vou lá mostrar para vocês Como que está a coloração delas Lá debaixo do sombrite vermelho As outras também Agora eu já estou aqui embaixo, ó Aí a parte de cima é lá, ó Que é a frente da minha casa Aqui, gente, eu tenho a colher de cobre, né? Que está com uma coloração linda também Que está até com floração Nunca tinha florido É linda a flor da colher de cobre, olha Se você não conhece, ó Essa é a floração dessa calanchói É uma calanchói Olha que lindeza E olha só Que cor linda Cor de cobre mesmo Acho que o sol não está deixando, né? Vou arrumar um jeito aqui de filmar para vocês Olha só Que coloração linda Por isso que dei o nome de colher de cobre, né? Dust Rosé Olha isso Cheinha de gotinhas de água Ontem meu esposo regou todas E olha só Que lindeza que está Essas dust Rosé aqui nessa bacia Ah, e aqui temos a calanchói Vívia também, ó Você pode plantar no vaso também Que ela fica também com a mesma coloração daquelas que estão no chão Olha como que está as bancadas, gente Ontem eu dei uma organizada aqui, né? Depois que saiu todas as plantas de venda, né? Que hoje é quinta-feira Terça-feira eu terminei Dei uma boa organizada aqui Ficou bastante buraco Tanto aqui nessa quanto naquelas lá Naquele espaço lá Mas esse buraco que ficou aqui, ó Esse espaço, né? Foi proposital É para receber as plantinhas que vêm lá da Elis Que ela vai trazer esse final de semana Então, essa parte aqui é proposital Essa e mais aquela outra lá Que eu deixei, né? Que aí o nosso catálogo vai ser atualizado aí na segunda-feira Aqui também tem umas que estão pegando uma coloração linda Essas que eu plantei aqui no vaso de barro Eu deixei, né? Porque a gente sempre quer umas Ter algumas para a nossa coleção, né? Tem uma gavóide aqui Tá linda, olha Eu não sei o nome dela Até vou ver se a Elis me ajuda com ela Olha que linda que está a coloração dela Bem avermelhada Essa daqui é a paraguaense variegata, né? Acho que vou ter mudinha dela no álbum Olha que coloração linda também Que está pegando esse sédum obeso aqui Coisinha mais linda Sédum, para mim, é uma das minhas preferidas E olha esse aqui em floração, gente Esse é o Treliaci Olha só E o tanto que as abelhinhas estão se deliciando aqui Nessas florzinhas Olha só Que gracinha Estão aqui, ó Se deliciando Grudadinha ali, ó Está com essa linda floração, ó Olha esse Aurora variegata Que coisa lindinha que está Já está aparecendo Tudo umas jujubinhas bem rosadinhas Aí junto tem o rubro tiquitum, né? Que é o não variegata, né? Olha só Que coisa mais lindinha Misturou aqui os dois Esse fica bem vermelhinho E esse fica nesse tom variegata com rosado A Graptoveria Ellen Eu já vi ela mais rosadinha Ela não está tão rosada aqui no meu cultivo Mas encheu o vaso com aquela poda que eu tinha feito Vou levar aqui na sombra Para vocês verem melhor Mas eu já vi ela mais rosada Olha só Ela está ficando manchadinha, olha Meia rosada, meia variegata Mas olha como encheu o vaso Com a poda e a adubação que eu fiz Isso aqui é uma cuia 23 Olha que coisa linda que está Pendeu para todos os lados Olha, aqui eu fiz a poda Ela encheu E esse aqui eu não tive coragem de podar ainda Que é esse maior aqui, olha Olha só que coisa linda Está com rosa bem clarinho Eu não sei se ela fica bem mais rosada do que isso Me conta aí Se vocês tem a Graptoveria Ellen e ela é mais rosada Ou ela é assim mesmo nesse tom Eu tinha muita vontade de ter essa planta Eu acho esse nome muito bonito, Ellen E ela se deu super bem aqui no meu cultivo Olha esse vaso de Alter Lily Que coisa linda Que coloração linda que ele está adquirindo E olha que aqui a gente faz bastante rega, hein Eu já vou aproveitando e já vou limpando a plantinha Pode ver uma folhinha seca que a gente quer tirar, né gente E olha só quantas mudas tem aqui E ele acho que vai me dar floração também A gente rega bastante Às vezes não se estressa tanto, né, a planta, né Mas eu prefiro Porque aí ela cresce e fica mais saudável Do que deixar ela muito estressada Tirar essa folhinha seca aqui E vou mostrar que eu plantei ela Em outro local, essa suculenta Pra você ver como que ela ficou linda E é uma dica aí que eu vou deixar pra vocês Ó, isso daqui é um suporte de pallet Se não me engano, acho que foi meu primeiro vídeo aí no canal Quando meu esposo fez esse pallet E eu plantei suculentas Aí já tirei as que eu plantei Quando a gente veio pra Chacra, né Que eu ainda morava na cidade Aí agora eu fiz essa plantação das Alter Lily Que eu tinha, mudinhas pequenas E pra minha surpresa Olha só que coloração linda Que ela pegou aqui Nesse pallet E ela adorou Olha só Gente, é uma suculenta Que ela não é caro, né E ela é de fácil cultivo Dá muita muda Muita mesma E se adapta super fácil E olha só que coloração linda Que fica em arranjos E olha só, você pode plantar assim Em tronquinhos de madeira Ou fazer um cachotinho Essa é a dica que eu queria deixar pra vocês E ela se adaptou super bem Olha só Que linda Eu sempre tenho ela aí no meu álbum de vendas Essa daqui foi uma das primeiras mandalas Que veio lá da Elis Que passou por uma decapitação, né Enraizou Deu super bem aqui nesse copinho E olha só, pegando uma coloração Agora eu vou mostrar outra Que tá muito colorida, gente Tá muito linda Eu nem sabia que ela pegava essa coloração Dessa forma que pegou essa outra Olha só Super adaptada aqui Dá até pra ver as raízes Olha onde tá a raiz aqui, ó Quando você coloca carvão aqui embaixo Até aqui é carvão O resto que é substrato Com carvão também A raiz fica buscando o escuro Então ela busca o carvão Então o enraizamento é muito bom Beijo, Elis Gratidão sempre pelas dicas maravilhosas Que você nos passa aí Essas ainda estão com essa coloração mais verde, né E olha essa Que coisa linda, gente Pegou essa coloração alaranjada Olha só Que lindeza que tá Também plantada num copinho, ó Bastante carvão Restante substrato E olha só Que coisa linda Que tá Essa mandala aqui Ela pegou um tom mais alaranjado Essa daqui Eu passei ela pra um potinho assim, ó Pra fazer uma experiência Eu não decapitei Eu só passei ela pra cá Ela tá um pouquinho murcha, né Não sei se ela sentiu um pouco Mas ela tá adaptando aqui nesse potinho Vamos ver como que vai ser o resultado Mas no potinho De copo assim, ó Descartável É sucesso Sucesso garantido, ó E além das Das minhas plantinhas aqui, né Das matriz de coleção A gente tem mudas, gente Que já estão assim Com uma coloração maravilhosa Ó Todas essas aqui Vão pro próximo catálogo Olha que gibifloras Mais coloridas Que lindeza Já estão Bem rustificadas Olha isso Tem até uma gavóide Aqui no meio, ó Eu vou fazer um vídeo Depois mostrando De pertinho As plantas Que vão estar No alvo Aqui é só um spoiler Pra vocês E mais as que a Elisa Vai trazer Essa daqui É uma híbrida De rubro marginata Gente, maravilhosa Maravilhosa mesmo Esse daqui É um híbrido Dos Estados Unidos Olha que coloração linda Essa daqui É uma Cristata, né Daquela híbrida De laranja Que tem lá em cima Fica maravilhosa, ó Quando cristata Sempre sai muda Cristata dela É uma Característica Que ela tem Às vezes Ela me dá mudinha Assim, cristata E olha como essa aqui Tá bem linda Afterglow Eu não levei ela lá Pro sombrite vermelho Eu fiquei com medo Porque é muito forte, né O sol lá, né E o sombrite ainda Passa mais ainda O calor Aí eu deixei ela aqui Olha só As mudinhas dela Depois que eu Tirei a saia dela aqui Já pode tirar as mudinhas já Mas a coloração dela Tá linda aqui Outro que adquiriu Uma coloração linda também Foi o eônio O arbóreo Olha só Ele pega essa coloração Bem rocheada Olha aqui Tem um muda assim Olha que coisa linda Que tá Fica bem roxo Olha essa Que coisa linda Lembra daquela Anchoa e Vivian Lá do início do vídeo Olha aqui Aqui tem um pneu Onde a gente Juntou todos os vasos Que tinha na época Meu esposo que plantou Olha só Que lindeza que tá No verão Toma bastante chuva Então não fica com essa coloração Só agora no inverno Que ela adquire essa coloração Por ficar no tempo Quero mostrar pra vocês Aqui ó Elas estão debaixo Do sombrite vermelho Tá uma coloração linda Só que o sol Tá muito quente Acho que não vai dar Nem pra ver direito Acho que eu vou ter que Filmar aqui De tardezinha Uma hora que o sol Se pôr Pra ficar melhor Porque agora Acho que vai fazer até Sombra Eu ia colocar Só minhas matrizes aqui Mas resolvi colocar Essas mudinhas Que vão estar disponíveis Pra venda Pra elas ficarem Bem rustificadas Mesmo pra chegar Aí na casa de vocês Bem fortes E sadias Né Pra Crescer rapidinho Olha essa cesta Gente Que coisa linda Que tá Linda né Aquela Eu acho que tá fazendo Sombra Aquela Atuflame ali Parece que tá pegando Fogo Tão linda Acho que eu vou Esperar um pouquinho A gente vai continuar Aqui o nosso trabalho E depois a tarde Eu volto E mostro essa parte Aqui melhor Pra vocês Resolvemos dar uma paradinha Lá no serviço E vamos almoçar Porque hoje é um dia Bem especial Olha quem tá fazendo Aniversário Então a gente resolveu ir Almoçar num lugar Bem gostoso Um lugar que ele adora Vocês vão ver só Que lugar gostoso que é É um pouquinho longe Não é muito pertinho Não De casa Vou mostrar pra vocês O IP Olha como que estão É muito lindo Né Olha Não sei se é porque Eu sou apaixonada Na cor amarela Olha que lindo Estamos chegando já Agora a gente vai sair Do asfalto E vamos entrar Pra estrada de chão Vai pegar um pedacinho De estrada de chão Olha só Como a estrada tá seca A terra tá seca Logo a chuva vem Pra molhar tudo Tá feliz amor? Vamos almoçar no dia Do seu aniversário No lugar que você gosta As vaquinhas É muito gostoso Passear assim Pelas roças Eu gosto muito A gente nem tinha programado Que a gente vinha Aí eu falei O que? Eu não vou fazer almoço não Vamos almoçar fora Hoje é seu aniversário A gente merece Agora a gente vai passar Em cima de uma pontinha Aqui ó Embaixo tem uma aguinha gostosa A gente vai num pesqueiro A Paulinha adora pescar Só que hoje a gente vai só almoçar Olha a entrada Que delícia Tem aqui no meio do mato mesmo E hoje não deve ter quase ninguém Porque hoje é quinta-feira Mas final de semana Enche aqui Tem até o caminhão da Brama ali Descarregando Hoje tá tranquilo Aqui também tem au-au Hoje não tem ninguém aqui Só nós mesmo Almoçar Para comemorar o aniversário Olha só que bonito O local Final de semana É muito cheio Mas tem gente pescando lá Lá debaixo da sombrinha Tem sempre um pescador Tem brinquedo Para as crianças A gente precisa convidar a Elis Para vir aqui Com as crianças Eles vão adorar Ali tem outro IP Tem um au-au O almoço chegou E tem gente ligando Para ele aqui Vamos ver quem que é Cai o dentinho Quem tá ligando aí O outro também Para dar os parabéns Vai abrir a porta E a janela Oi no Oi O teu tá duro Ah o teu não vai cair agora não Vai demorar Olha o almoço Que delícia gente Saladinho Tudo muito simples Não vai cair não Agora ele vai falar um pouquinho Com os netos Só o teu E aí certinho 50 anos Não é fácil o peso Olha o teu 76 anos É só 50 Eles estão tentando Adivinhar a idade Do Paulinho Meu filho Tá tentando Adivinhar A idade Ali ele sempre sabe Minha nora Foram lá perguntar Para ela Muito obrigado Muito obrigado Mesmo Enquanto eles estão Conversando lá Eu vou começar a comer Tá Chega né De ficar conversando Que eu tô morrendo De sono Você vai pescar? Gente Eu tava sentada ali Almoçando E olha Que eu vi lá em cima Bem lá em cima E aí eu pedi Pro dono aqui E ele deixou Eu ir lá Eu vou mostrar Pra vocês O que é Aqui tem outro Tanque de peixe Olha Tá bem cheio Aqui Gente A natureza É muito gostoso A gente nem podia Estar aqui Gente Tanta coisa Lá pra fazer Tanta plantinha Pra cuidar Mas precisava tirar Umas horinhas Pra gente Pra gente Ficar aqui Relaxar um pouquinho Curtir o Aniversário do Paulinho Dizer ele Que vai pescar um pouquinho Ele adora pescar Meus netos também Adora pescar com ele Olha o Zauau Tem que tomar água ali Quem mais aí gosta De um lugar assim Bem gostoso Bem fresquinho Bom Vou mostrar ali Pra vocês O que que eu vi Lá de baixo Aqui tem mais Um tanque de peixe São três tanques Um O segundo E o terceiro Lá embaixo E olha aqui O que tem aqui Quem gosta Disso aqui Diz ele Que ainda não está Muito docinha Olha isso Que riqueza Meu Deus Olha isso Que coisa linda Olha E mais ali Vou experimentar aqui Pra ver como que está Eu adoro Realmente Ainda não está Bem docinha Mas dá pra matar A vontade Quem mais ama Essa frutinha aqui Gente Jabuticaba Gostoso mesmo É subir Igual quando a gente Era criança Que a gente subia E ia chupar Lá da pontinha Que sempre era Mais docinhas O Paulinho não veio Ficou lá Nossa Aqui hoje Está muito sozinho Tem muito pouca gente Não tem quase ninguém Geralmente a gente Vem aqui Está cheio Demora até Para servir o almoço Hoje está muito tranquilo Às vezes a gente Vem durante a semana Mas às vezes É até mais cheio Eu acho que é por causa Da época A época do frio O pessoal Sai menos Olha o seu eucalipto A altura Dá para ficar aqui O resto do dia Admirando essa natureza Linda Depois vocês me contam O que vocês acharam Do nosso passeio Se vocês gostaram Da nossa rotina Hoje Que foi um pouquinho Diferente Depois eu volto Com outro vídeo Mostrando a bancada De suculenta Que está linda Também Está bem colorida Não aguentei Tive que subir um pouquinho Não aguentei Ficar lá embaixo Vinha que subir aqui Para pegar Essas aqui Que estão bem aqui em cima Maiores e mais docinhas Olha lá Que delícia Muito bom Nossa Isso aqui Isso aqui Eu não esperava Não esperava Que eu ia conseguir Chupar jabuticaba Hoje aqui no pé Olha para você ver Que delícia Parece que tudo Que não é tão planejado Sai melhor Que quando a gente Planeja tudo Direitinho Olha só Que gostoso Agora vamos lá Ver se o Paulinho Vai pescar Porque a gente Vai ter que voltar Porque logo já é hora De tratar das galinhas Cuidar mais um pouquinho De lá Mas foi muito bom Foi muito bom mesmo Cuidar um pouquinho Da rotina Para vir aqui Comemorar o aniversário Do nosso Paulinho Já deixo aqui Todo o meu carinho Todo o meu amor Que eu sinto por ele Que ele Possa realizar Tudo Que ele almeja Na vida dele E que essa data Se repita Por longos e longos anos Com muita paz Amor Que é o que a gente Precisa Nesse mundo E bastante saúde Para a gente Desfrutar De tudo isso Olha que delícia Que delícia Peguei lá em cima Fim do passeio Fim do passeio Voltamos para casa Tchau Obrigada a todos Que nos acompanharam aí Meu amor Nesse nosso dia aqui Do seu aniversário Manda um abraço Para todo mundo Muita gratidão A todos Fiquem todos com Deus E até o nosso próximo vídeo Fim do passeio Fim do passeio